Bem pessoal, 5 sinais que seu coração não pode, pode não estar tão bem quanto você imagina e que é necessário você fazer alguma coisa. Sinais são o que? São coisas que você observa no seu dia a dia, sintomas e muitas vezes não está tão claro para as pessoas porque a medicina nada mais é do que essa arte da gente ouvir o que as pessoas estão sentindo, interpretar aquilo, fazer os exames para a gente confirmar aquilo e fazer o tratamento. Só que muitas vezes a pessoa sente uma coisa e ela não dá tanta relevância para aquilo. Por isso que é tão importante você identificar esses 5 sinais que podem ser sinais de problema cardíaco, que podem ser sinais de que seu coração está fraco, ele não está bem e precisa de exames para o médico ter certeza do que se trata e precisa de tratamento. Vamos lá, para o primeiro, um dos mais relevantes é o edema, o inchaço no corpo, em especial o inchaço nas pernas. Esse primeiro sintoma de inchaço significa o que? Que a circulação não está legal. Ah, Július, inchaço é sempre cardíaco? Não, mas é sim um sinal muito relevante de problema cardíaco. Por que? O coração é uma bomba. Essa bomba não está batendo bem, né? Classicamente, o que é que vai acontecer? Acúmulo de líquido no corpo. Então, a insuficiência cardíaca, né? Se a pessoa tem um infarto e não tratou, o coração não está batendo bem, você vai sentir isso. Então, você percebe que o coração está no cerne, no centro dos problemas que você sente o edema, né? Lembrando que o que mais mata no mundo são problemas cardíacos. Por isso que é relevante você perceber isso. Segundo problema, né? Muito comum. Tosse persistente. O que é que acontece? Os nossos pulmões, até nosso modelo anatômico ali, que dá para ver os pulmões muito bem, muitas vezes eles encharcam. O que é que o pulmão encharcar? O coração não dá conta de bater direito. E esse líquido que está acumulado, como eu dei o exemplo do primeiro na perna, também pode estar no pulmão. E às vezes o paciente refere aquilo com uma tosse. Uma tosse seca, uma tosse persistente. Às vezes uma tosse sem secreção, com secreção, né? Muitas vezes acompanhada de falta de ar. E aí já vai para o terceiro. Falta de ar. Se o coração não está batendo bem, não está chegando oxigênio direito nos órgãos, o que é que a gente vai sentir? Falta de ar. Então, a dispineia, que é o termo técnico, é um sinal clássico de pacientes que têm problema cardíaco. Ah, Júlio, pode ser pulmonar? Pode. Pode ser pós-covid? Pode. Tem um monte de causa. Mas a gente está falando por prevalência. O que mais mata no Brasil e no mundo são as doenças cardíacas. As doenças cardíacas, infarto agudo do miocárdio, né? As doenças cérebro-vasculares também, né? Acaba tendo uma conexão muito grande, né? Então, esse terceiro problema é muito comum, que é justamente a falta de ar, né? Então, a gente falou do edema, falou da tosse persistente e agora falando da falta de ar, né? Muitas vezes tem essa relação com oxigenação e também com a parte pulmonar, né? O quarto problema cardíaco que você pode sentir, sinal que pode sentir e justifica e significa um problema cardíaco é palpitação, coração acelerado, um batimento mais forte do coração. Por quê? Diversas arritmias, que são doenças bastante comuns, muito frequentes, né? Elas dão apenas esse sintoma. Então, o paciente está muito bem, daqui a pouco o coração está acelerado. Daqui a pouco o coração bate mais rápido. Daqui a pouco ele tem a sensação que o coração está acelerando demais. Vai sair pela boca, que alguma coisa está errada com o coração. Todos esses sinais podem ser relevantes no contexto de arritmia. Ah, Júlio, isso pode ser uma isquemia e depois de uma arritmia pode. Tem muita causa de arritmia cardíaca e seu cardiologista que vai analisar ou seu clínico geral. Então, se você tem palpitação, sensação de que o coração está acelerando, alguma coisa desse tipo, é sim motivo de você procurar o médico fazer essa avaliação. Quinto problema são as dores, as dores no peito. O que acontece? Todo mundo que vê ou pensa no infarto, que não é da área de saúde, ele imagina aquela dor insuportável, que não dá para você fazer nada e que você vai na emergência. Aí sim ele imagina, aí isso é um infarto. Mas não é só assim. Existem pessoas que têm sintomas durante muitos meses, antes de ter um infarto ou até de morrer. Porque às vezes ele sente um aperto no peito e depois aquilo vai embora. A angina é isso. Nessa sensação de aperto dá uma dor, depois melhora. Dá uma dor, aí eu faço uma caminhada e aquela dor, depois aquilo melhora. Pode ser uma dor aguda e depois aquilo passa. O fato de passar, a pessoa pensar, não era nada não, era coisa de minha cabeça. E muitas vezes não é. Eu costumo até falar com o paciente, falei até hoje, o paciente fala assim, ah, Júlio, eu não tinha nada. Não é que você não tinha nada. Você tinha vários sintomas que você não deu relevância para esses sintomas. E esses cinco sintomas de problema cardíaco, porque cardio é o que mais mata. Todo médico, eu sou neurocirurgião, se você for clínico, o que for, o médico vai te dizer. O que ele mais perdeu o paciente, o que ele mais viu, são problemas cardíacos. Eu tive paciente recente, estava pedindo risco de cirurgia. Quando você vai ver, estava lá. Causa cardíaca, insuficiência cardíaca. Não sabia. Ele tinha todos os sintomas, falta de ar, dor no peito, isso é aquilo. Não, mas a preocupação dele era com o quadro da gente neurológico. Eu tive que parar tudo da nossa parte neurológica, mandar para o cardio, fizeram angioplastia, tudo isso para depois voltar para a gente, tá bom? Então, não despreze esses sinais e sintomas, que isso é muito relevante. Espero que tenha ajudado. Abraço.